Fabiana Ock e Marcelo César, ambos empresários. E esses aqui, gente, são especialistas quando o assunto é limpeza. Você aí de casa, sofre na hora de limpar os vidros? Passa a buchinha, enxágua, passa o pano, passa rodinho, mas fica tudo manchado. Então, presta atenção nessas dicas que essa dupla aqui, ó, promete ajudar você que tá aí com essa dificuldade. Boa tarde, sejam bem-vindas aqui no nosso Vitrine Revista, viu? Boa tarde, tudo bom? Prazer é nosso. Tudo ótimo, a gente tá muito feliz com vocês aqui, porque isso é um problema que a dona de casa sofre, né? A limpeza dos vidros é algo que não tem segredo, mas que as pessoas ainda persistem no erro ali, né? Sim, é uma técnica, né? Então, a gente até trouxe algumas ferramentas pra mostrar aqui pro pessoal, né? Que quando é pra limpar as janelas, a gente usa algumas ferramentas. Sabe aqueles cantinhos onde o dedo não entra ali? Então, nós usamos até um rachi, ó. Tá um rachi pra ir naquele cantinho. Usamos pincéis, né? Que é aqueles vidros, né, Fabi? Que é... Os cantinhos, as caneletas. Tem a caneleta, daí tem os vidros que vai pra um lado, vai pro outro, a gente consegue passar o pano naquele espacinho ali, fica difícil, né? Tô vendo que... Eu tava de olho nisso aí, o que é essa ferramenta aí? Isso aqui é pro box, ó. Pro box. Sabe aquela parte do box que nada entra? Sim. Então, tem uma espátula aqui própria pro box. Daí você coloca, a gente usa... Pode usar uma fibra branca, ou a esponjinha. Não pode do lado verde, tem que ser do lado amarelo. Porque o lado verde risca, o box risca o vidro, tá? Bombril não risca, gente. Bombril não risca? Não risca. É a palha de aço, né? Isso. A gente tá acostumando a falar sempre a marca do produto, né? Perdão. Mas não tem problema não, normal. Até eu erro, né? Até eu acabo falando. Mas a palha de aço acaba sendo... As pessoas têm um certo preconceito com ela, achando que vai riscar. Não. Então não, é liberado usar. Muito profissional vai fazer diária na casa dos clientes e aí a gente chega e o cliente fala, ah, me riscaram o meu box. Daí eu falo, o que que usou? Ah, usou Scott Bright, o lado verde risca. Então a palha de aço pode? Pode. Lógico que você não vai fazer com força. Sim, devagarzinho. Devagarzinho. Agora, esse casal aqui, gente, eles trouxeram, né? Eles trabalham hoje em dia dando dicas, oferecendo serviços de diaristas, pós-obra. Fala aqui pertinho do microfone, Fabi. Pós-obra, né? Pós-obra, pós-reforma. Tudo que é limpeza, vocês são especialistas no assunto, é isso? Sim, até vidro em altura. Sabe, pessoal, tem muita dificuldade de encontrar profissional aqui em Londrina nessa área. Aquelas casas que tem aqueles vidros gigantes, assim, na frente, pé direito alto, né? Fachada, entre em contato conosco, que a gente atende tudo. Perfeito. Mas antes de a gente mostrar essa grandeza, deixa eu falar aqui sobre essas técnicas que a gente vai... Não tem vidro aqui, mas a gente preparou vidro de janela. A gente tem um vidro de uma mesinha aqui, onde o Marcelo vai mostrar que é simples. É claro que as ferramentas que eles têm acabam facilitando. Tem técnica também, Marcelo? É, como que é? Conta pra gente. Vamos demonstrar aqui na prática, né? Aí fala do rodo... É, que é água e detergente que a gente usa, né? Água e detergente, só isso? Esse rodo que a gente usa aqui, ele é muito facilitado, é um rodo combinado, como chamado. Isso ajuda mesmo, então? Ajuda muito. É muito bom pra dona de casa, pra quem tem... E vai passando. É, ele é prático, né? Ele já tem prático no assunto, então daí... Olha aqui, olha isso! Aí sim, hein? Estamos precisando, estava precisando de limpar essa mesinha? Aí você passou, e agora? Aí o acabamento é sempre o segredo, né? É o pano de microfibra seco, né? Aham. Que é onde não deixa mancha e nem os resíduos da sujeira ali. Onde fica a marca do dedinho, principalmente de criança. Fala no microfone, Fabi. Onde tem a marca de dedo de criança, pega água com detergente, aqui ó, borrifa no pano, sempre no pano, gente. Aham. Passa embaixo ali, ó, quem tem criança. É só água com detergente. É claro que, né, a gente não pode ficar falando aqui algumas marcas. Ela até comentou que no Instagram ela fala das marcas que ela orienta, porém aqui a gente não pode ficar falando, mas olha só que prático, a gente nem precisa falar de marca aqui. Detergente, todo mundo tem em casa, e água. E seu vidro vai ficar brilhando, né? Tô vendo, olha só, modificou tudo aí, hein? Sim, a limpeza. Apenas água e detergente. Muitas pessoas falam assim, vai no meu Instagram, Fabi, que produto você usa no vidro? Eu falo, gente, é a técnica. Porque a lavagem a seco é uma técnica. Então é a técnica com, ó, aqui no borrifador, duas colheres de detergente apenas, gente? Só duas colheres de detergente? Só duas colheres de detergente e água. Então você vai fazer a técnica da lavagem a seco. Esfregar, puxar com o rodo e secar. É claro que agora ter um rodinho desse aí facilita a vida de todo mundo, né? Isso aqui é profissional, né, gente? Ó, tem aqui a parte onde você vai fazer a limpeza, aí virou, zup, 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 é assim que você faz, né? Faz de novo pra gente ver. É muita prática, né? É igual ver aquelas pessoas que ficam limpando. A agilidade sempre vem com a prática, né? A Thaís gostou, né, Thaís? É assim, não é? Zup, 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 né? Olha lá, olha que prática. Vamos ver, olha lá, ó. Ele passou ali. Você esfrega, né? Ó, esfrega. E é pouquinho produto, ó. Isso aqui. E aí, ó, tá limpo. Você nunca pode tirar o rodo, né, da... Da superfície. Isso, é. Permanece igual a sempre. Sim, sim. Essa mesma limpeza que a gente tá fazendo no vidro, a gente pode fazer, por exemplo, no espelho, do micro-ondas, no forno, na geladeira? Sim, também. É a mesma técnica. Ó, vamos aproveitar e vamos fazer a limpeza aqui, então? Vamos lá, então? Vai lá, então, Marcelo. Vai lá mostrando pra gente que a gente vai acompanhando aqui. Fica à vontade pra você ir até lá e mostrar essa técnica aí, ó. Deixa eu segurar aqui. Muito simples de fazer. Ó, no micro-ondas sempre fica o dedo, né, onde a gente abre. Sim, sim. Aí o segredo é o quê? É pano úmido com água e detergente. Vai passar. Aham. Vai passar ali, onde fica o dedinho, principalmente aqui. Os botões. Botãozinhos. Gente, usando água e detergente, tá? Nada mais que isso. Olha que coisa boa. E o segredo da finalização é sempre o pano seco, né? É o pano seco. De microfibra, né? Sempre de microfibra. De preferência. Sim. Porque não deixa pelinho de microfibra. Sim, olha que limpo o nosso forno, micro-ondas, produção, hein? Como nunca esteve. Arrasou. Geladeira também. O pessoal sempre me pergunta a mesma coisa. Essas geladeiras, né? É, novas. Tem preta, tem... Não, essa não é nova não, mas ela... Essa aí, ela tá precisando ali, ó. Dá uma limpadinha. A gente fez de propósito. A gente deixou tudo assim, ó. Pra que vocês limpassem aí e mostrassem como é prático. A gente mostra na realidade mesmo, né? É, mostra na prática, né? É só ficar falando, é fácil. E aí é só passar também o paninho de microfibra. Não precisa de produto químico. Porque produto químico danifica com o tempo. Não pode. Então, apenas a água, detergente, pano úmido, acabamento sempre com o pano seco. O segredo é o acabamento. É o pano seco. É paciência. É amor também, né? Sim. Muita gente nos pergunta, né? Assim como a Marcia tem amor no que ela produz aqui, tem que ter amor na hora que tá limpando também, é isso? Independente que seja a sua casa ou não, se você tá prestando um serviço principalmente. Sim. É isso que você ensina pras pessoas que você recruta e passa esse curso? Porque ela dá curso, gente. Você que de repente tá em casa, tá querendo se aperfeiçoar na limpeza pra oferecer um serviço de primeiríssima qualidade, é só entrar em contato através do Instagram. Deixa eu mostrar o Instagram já, produção? Pode ser? Que daí o pessoal já entra lá, ó. Aí você pode aprender com eles, com a Fabi e com o Marcelo e aprender um pouco mais sobre essas técnicas. Eles moraram no Japão e trabalharam com limpeza lá e depois da pandemia precisou se reinventar pelo pouco que eu sei que a gente conversou aqui nos bastidores e aí hoje você faz esse tipo de serviço. Isso. Nosso foco é excelência, qualidade. Nosso foco é excelência, qualidade. Então a gente pensou também em dar treinamentos, dividir esse conhecimento que nós adquirimos na pandemia com os profissionais aqui em Londrina. Não só em Londrina, em qualquer lugar precisa ter profissional qualificado. É o que a gente, todo mundo procura, né? Agora só pra finalizar, aquela sujeirinha do box que fica, vocês sabem como resolver aquilo? Porque é a gordura da pele, você comentou que dependendo do lugar, se é prédio ou casa, se tem poço artesiano, tem ali o componente da água que faz com que ela gruda também. Vocês também resolvem esse tipo de problema? Sim, resolvemos. José, dentro do box tem dois tipos de sujidade, a orgânica que é resto de gordura corporal, shampoo, sabonete e a inorgânica. O que é inorgânica? Quem mora em condomínios ou tem poço artesiano, a água contém muito minério e o minério ele mancha o vidro. É como se fosse uma chuva ácida. Igual quando chove muito a janela externa, não fica aquelas marquinhas d'água? Ela calcifica. Ela calcifica. Então assim, isso é uma restauração, não é uma limpeza. Nós fazemos isso, né? Nós indicamos... Mas aí o pessoal, você ensina também? Ensino. Vamos fazer um vídeo? Você não grava um vídeo pra gente? Grava. Você não ajudando o pessoal de casa a fazer essa limpeza? Sim, a gente grava. Porque eu acho que quem é dona de casa, quem gosta de casa limpinha, quer ter aquele vidro tindo de brilhoso, né? Sim. Então eu vou esperar essa dica de vocês. Tá bom. Tá bom? Ó, falamos aqui então sobre dicas de como você limpar vidro. Aqui tem várias ferramentas que eles utilizam, é claro que eles são profissionais, mas o básico, ó, eu acho que um que a gente pode ajudar a falar todo mundo, que é um hachi. Gente, hachi é aquele que a gente come comida japonesa, ó, você coloca um pano ali e... E aí... Aqui, ó, isso aqui, ó, todo mundo tem que entender. Pincel. 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 Já encaixa o... Vou ver se eu tô certa. É isso aqui mesmo, ó. Faz assim. Aí, ó, viu? Limpeza eu entendo, gente. Aí você vai lá e, ó... Pra entrar, você vai nos cantinhos mais difíceis, onde... Sabe o guarda-roupa lá, sabe a forma de correr? Pega o pincel que fica pó. Pega aqueles pozinhos. Só com... Você já tira rapidinho, tira todo o pincel. Você faz, coloca a criançada pra fazer e tem certeza que a criança vai super se divertir, não vai não? A criança não quer ajudar, Marci? Quer. Tá, então, já pega o pincel e já coloca eles pra limpar lá o guarda-roupa. Casal, adorei conhecer vocês. Prazer. Prazer. E a gente vai se falando aí com mais dicas de limpeza aqui pro nosso telespectador, tá bom? Será um prazer. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, até a próxima.